Fala pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês essa câmera aqui da empresa Imol, que é uma subsidiária aí da Rua, né? Que é uma empresa bem conhecida nessa área de segurança. Inclusive, vocês vão perceber que elas têm muitas similaridades aí com as câmeras da Intelbras, como por exemplo, eu tô aqui com a IM5, né? Basicamente, vocês vão ver que o aplicativo é o mesmo. Então, bem provável que essas câmeras da Intelbras e as da Imol, né, sejam da mesma fábrica. Eu não posso garantir que as câmeras da Intelbras são Imol, né, porque a gente não sabe como que é esse processo lá na China, mas de qualquer forma, tá, são provavelmente da mesma fábrica. Por que que eu resolvi fazer um comparativo entre essas duas câmeras? Eu poderia ter trago apenas a Imol pra demonstrar pra vocês, mas quando eu vi que a faixa de preço é praticamente a mesma entre as duas, e o aplicativo é o mesmo, então é mais vantagem logo fazer um comparativo entre elas, já que são duas câmeras pra uso externo, né? As duas têm certificação IP67, né, resistente à água e à poeira. E, além disso, o que mais que elas têm em comum? Vamos começar falando disso e depois eu vou chegar lá nas diferenças. Primeiro, eu sei que muita gente vai querer saber. Elas funcionam com a Alexa e com o Google Assistente? As duas funcionam. Essa aqui você vai usar a skill da Mibu Home, né, da Intelbras, e aqui a própria skill da Imol. Só que aí vocês vão perceber que a skill deles não aparece na loja Brasil da Alexa, ali nas skills. Você vai ter que fazer a mudança pra uma conta americana, vai fazer a inclusão da câmera e depois você pode voltar. Caso você não saiba fazer isso, eu já tenho um vídeo no canal, vou deixar aqui pra vocês assistirem. Tá mais ou menos ali em 10 minutos do vídeo. E aí, integrada a Alexa, você vai poder ver as imagens, por exemplo, num micro show. E aqui, num Chromecast ou num Nest Hub, se for Google, né, isso aí falando das duas. As duas tem microfone, não tem alto-falante, então não dá pra conversar com a pessoa que tá do outro lado da câmera, mas dá pra você ouvir tudo que acontece no ambiente. Inclusive, isso aí é uma correção que eu falei ali incorretamente dessa em M5 lá no meu vídeo, tá? Eu vou até pedir desculpas. Outro detalhe, as duas também tem infravermelho, né, pra visão noturna, e ambas são até 30 metros de distância, que já é algo muito bom. Em termos de gravação, as duas também aceitam cartões de até 128 giga. Isso aí deve dar aproximadamente 30 dias de gravação, claro que depende, né, da qualidade que você vai salvar essas imagens. Além disso, também tem aí gravação de 30 frames por segundo, o que é muito bom, né, pra quem assistiu o meu vídeo lá dessa aqui, eu comento sobre isso, que a grande maioria das câmeras que a gente vê são só de 15 frames por segundo, e acaba que tem um vídeo mais fluido. Além disso, as duas utilizam H.265 pra fazer essas gravações. Nos dois casos, você tem um plano que você pode pagar a parte pra você ter ali a gravação direto na nuvem. Então, se você não precisa se preocupar se, por exemplo, alguém roubar a sua câmera, você vai perder as gravações. Se você pagar esse plano, tá, que fique bem claro isso, você vai ter esse acesso. De qualquer forma, tá, não precisa pagar esse plano pra você ter aí o acesso externo da sua casa com essas duas câmeras. Você vai monitorar normalmente. E, em termos de conexão, as duas também utilizam cabo Ethernet e fonte. Vocês podem até perceber aí que são idênticos. Uma das coisas que elas também têm em comum é o protocolo ONVIF. E aí é o que a gente entra, né, que é um dos motivos que eu trouxe essas câmeras. Porque você vai poder utilizar no Home Assistant tranquilamente, né, você faz a integração lá do ONVIF e utiliza, né, porque você pode fazer o gerenciamento e acessar diretamente pelo próprio sistema, além de usar com outras automações. Ambas vão funcionar lá no ONVIF Device Manager, que é um software que eu comentei com vocês aí em outros vídeos das câmeras, que você pode acessar esse tipo de câmera através do PC, até pra você fazer algumas configurações básicas nelas, e aí descobrir, né, qual a URL que você vai utilizar pra integrar essas câmeras aqui no Home Assistant ou, por exemplo, num NVR que você tenha, num DVR, que suporte, né, o RSTP. Mas vocês viram aí, né, que elas têm muitas coisas em comum. E aí, qual então vai ser as diferenças que elas têm, né, já que são produtos muito parecidos? Vamos lá, que eu vou explicar pra vocês. Então, pessoal, antes de eu continuar falando dessas duas câmeras, é o seguinte, se é a primeira vez que tá por aqui, já pense em se inscrever no canal e ativa as notificações pra não perder nada aí quando eu lançar um vídeo novo. E também, me segue lá no Instagram, que eu posto coisas novas todos os dias. Outra coisa, se já tá gostando desse vídeo, deixa o seu like, que é muito importante pra mim. E só lembrando que o link pra compra dessas duas câmeras tá aí na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse. Vamos lá. Então, aqui, a primeira diferença é o seguinte. É na instalação. Eu percebo que aqui no NVR pelo ajuste, por um parafuso, fica um pouco mais chato, né, um pouco mais difícil de você ajustar a posição dela. Já que não, é só rosqueado e também tem um parafuso, né, pra posição ali, que é mais prático pra fazer essa instalação. Mas aqui, vou falar da principal diferença entre essas duas câmeras. Primeiramente, essa da Intelbras M5, ela faz gravações em 1080p. Essa aqui já faz gravação em 1440p. Porque ela tem uma lente, né, de 4 megapixels, enquanto essa aqui tem de 2 megapixels. Significa que a imagem dela é praticamente duas vezes maior do que da M5. Se você precisar de pegar um detalhe maior daquela cena, de alguma coisa que aconteceu ali na sua casa, essa aqui vai te dar uma imagem maior, então você vai ter mais detalhamento disso aí. Outro detalhe que eu acho muito mais importante, e além ali do tamanho da imagem que eu falei com vocês, que uma é 4 megapixels e a outra 2, é o seguinte, a abertura dessas lentes. Por quê? Aqui ela tem uma abertura de 3.6 milímetros, e aqui de 2.8 milímetros. Também existe essa câmera na versão de 3.6, mas o ideal é a 2.8. Por isso até que eu comprei a 2.8. Eu dei preferência pra ela por quê? É o seguinte, a diferença nessa abertura de 2.8 contra 3.6 faz com que a 2.8 tenha um ângulo de visão maior, né, uma abertura maior. Então você consegue visualizar mais detalhes daquela cena do que, no caso, na IM5. Isso eu acho fundamental, né, principalmente por ser uma câmera pra uso externo. Então dependendo do local que você posicionar na sua casa, você vai pegar uma área maior de visão. Pra vocês terem ideia, é o seguinte, aqui na IMOL chega em até 101 graus, enquanto nessa da Intelbras só é de 85 graus. Em termos de visão vertical, essa aqui vai até 54 graus contra 47 da Intelbras. Então, nas imagens aí, você vê essa diferença grande de campo de visão entre as duas. Pra mim, é uma das principais diferenças e que são fundamentais nesse caso por serem câmeras externas. E aí vem um outro detalhe que eu acho muito importante que eu percebi. É o seguinte, essa câmera, provavelmente, como eu disse no início do vídeo, é da mesma fábrica que essa. Só que a IMOL, por ser uma empresa lá que vende no AliExpress, vende em outros lugares, ela não se preocupa, né, na verdade o firmware dela é o original. E aqui, acaba sendo um firmware um pouco mais customizado, às vezes um pouco mais, vamos dizer, capado, para que a Intelbras só comercialize aqui no mercado nacional. E aí, uma coisa que eu vi e que, para mim, é fundamental e é uma das preferências ao escolher essa câmera, é o seguinte, você vai ter a interface web que você vai poder acessar direto via browser para acessar a câmera e fazer muitas modificações nela, inclusive de IP, se ela vai usar DHCP ou não, qual é a resolução que ela vai gravar, qual é a resolução que ela vai bater foto, o perfil de gravação para Full HD, para Quad HD, se você quiser diminuir quantos frames por segundo, uma variedade, opção para contraste, brilho, o que você quiser fazer nas configurações da câmera, você faz nessa interface. Porque a gente sabe que o aplicativo tem algumas opções, mas não tem nem metade das opções que aparecem na interface web. E aqui na Intelbras já não tem essa interface, eles tiraram totalmente. Eu acho que seria muito importante que às vezes a Intelbras considerasse a começar a colocar isso aí nos produtos. Essa interface é muito importante e você vai poder customizar exatamente da forma que você precisa, tá bom? Mas então, pessoal, eu acho que vocês já perceberam, né, por que eu escolhi essa câmera quando eu fui primeiro pegar as especificações das duas e eu vi aquela abertura de lente de 2.8, de cara, eu já achei que era melhor. O 4 megapixels também faz muita diferença porque você vai ter um detalhamento melhor ali da imagem, se você precisar de dar um zoom, você tem essa possibilidade. Claro que tudo vai consumir mais recursos do servidor que você colocar a câmera. no aplicativo não faz tanta diferença, tá? E além disso, o que eu achei fundamental foi o caso aí dela ter a interface web que a gente pode customizar da forma que quiser, na situação que você quiser, no local que você instalar. Então você vai poder fazer ajustes mais finos já na Intelbras, pecou por causa disso. E um outro detalhe, tá? Por que não comprar uma em MOL já que a faixa de preço é praticamente a mesma aí da M5? Tá bom? Então é isso, pessoal. Se gostou, não esquece. Deixa o seu like, você me ajuda muito. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera. Até mais. E tchau. 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 Tchau.